Nos estúdios que você já conhece, o time que faz a emissora se reuniu para anunciar a novidade. A partir do dia 2 de agosto de 2021, depois de 15 anos de TV Clube, agora somos TV Guararapes. A renovação é resultado de um desejo que surgiu há 4 anos, desde que a emissora passou a integrar o sistema opinião de comunicação. O novo nome virou realidade depois de quase um ano de planejamento. A nossa empresa está, na realidade, voltando à sintonia com o povo pernambucano. Esse nome é muito forte, é um nome muito bonito, muito significativo para o povo pernambucano. E a nossa ideia é exatamente essa, ter Pernambuco em todas as telas. A nossa TV Guararapes estará nos celulares, estará em todos os dispositivos digitais, também na TV aberta. Você confere essas mudanças a partir de agora, desde o microfone que a gente usa nas ruas, até esse símbolo que aparece aqui no cantinho da tela quando a programação está ao vivo. São detalhes que anunciam uma nova fase com a TV Guararapes, que você vai continuar acompanhando em tudo que é tela. A volta às origens despertou a emoção em quem está aqui desde a primeira fase da TV Guararapes, lá nos anos 2000, a exemplo do repórter cinematográfico Jailson Guerra. Com 20 anos de casa, ele foi o primeiro a receber o novo jaleco das mãos da gerente de programação Heloísa Lobo, que tem 18 anos de emissora. Integrantes da presidência do Sistema Opinião e diretores da Record TV também participaram do lançamento com vídeos exibidos no telão. Hoje é um dia muito feliz para todos nós, o Sistema Opinião, que tem como Pernambuco a praça mais importante, a nossa querida TV Record, hoje comemora um novo momento na nossa história, um resgate do nome Guararapes, que já foi um dia o nome dessa emissora, e que marca o reinício de um momento novo do Sistema Opinião em Pernambuco, que com certeza muito mais investimento, entretenimento e muito mais alegria para o povo pernambucano. O Sistema Opinião está em festa, então parabenizo a todos que o fazemos, e homenagem justíssima para essa TV e principalmente para o pernambucano. Essa batalha que trouxe lá dos Guararapes faz com que a gente tenha orgulho de toda essa história maravilhosa e a gente presenteia então a cidade e o país, por que não, rebatizando a nossa TV de Guararapes. Tenho certeza que Pernambuco está abraçando essa marca, como nós aqui em São Paulo, como todas as nossas emissoras do Nordeste e as nossas 108 emissoras espalhadas pelo Brasil. A ideia é isso, que a TV venha para sintonizar cada vez mais com a ansiedade, com o que o povo pernambucano anseia, que o povo pensa, como sempre fazemos jornalismo ético. E de olho no desenvolvimento do Estado, cobrando o mundo político, que nós tenhamos políticas sociais, que tenhamos políticas de desenvolvimento, que tenhamos mais empregos, tudo isso é o papel de um meio de comunicação. Para saber das notícias e ver a novela, TV Guararapes, em tudo que é dela, bate palma a galera, vem ver como é ela, TV Guararapes, em tudo que é dela, tudo que acontece está na programação dela, TV Guararapes, em tudo que é dela. A TV Clube agora é TV Guararapes, está ligado? TV Guararapes, Pernambuco em todas as telas. Uma emissora Record TV.